Vamos lá então, Regis. Semana Ave Cruz, no Avenida, havendo uma excelente vitória, uma vitória bem com a cara da segunda, um time que veio bastante retrancado para Santa Cruz. E agora tem esse duelo, o Ave Cruz dos Plátanos. Como é que tu enxerga que a tua equipe chega aí depois desse início do campeonato e para esse clássico que é a maior rivalidade de Santa Cruz? Ah, a gente sabe que se trata de um clássico, a gente sabe que a Santa Cruz vem fazendo bons jogos, conseguindo três primeiras histórias nas três primeiras rodadas. Inclusive hoje joga contra o Santo Anjo, que é um adversário da nossa chave. Mas estamos trabalhando firme e forte, eu sempre gosto de frisar, a gente gosta de trabalhar jogo a jogo. E desde que eu cheguei aqui, estão sempre me perguntando desse jogo. Esse aí é um jogo atípico, a gente sabe que é um jogo diferente, se trata de um clássico, tem toda uma rivalidade. Mas a gente está bem focado, bem compenetrado, ligado para chegar domingo e fazer um bom jogo. Bom, deixa um recado aí para a torcida, se convocando o torcedor para apoiar também o Avenida lá no clássico, porque é importante, a torcida de Santa Cruz deve estar em peso, é importante ter o apoio do torcedor da Avenida. Não, acho que é importante a torcida da Avenida ir apoiar o time nos 90 minutos, que dedicação, vontade e determinação, isso aí não vai faltar para a nossa equipe. E nós sempre com pensamento positivo, com o intuito de ir lá dentro da casa deles, fazer um bom jogo e somar pontos. Para a gente encerrar agora, falar um pouquinho da equipe. A gente sabe que é recém, o Avenida está retomando os trabalhos, mas a tendência é que haja uma repetição do time, que vem, o time se apresentou bem nessa quarta-feira, ou será que o Reis vai vir com alguma surpresa, e tem alguma carta na manga para ver que ele? Não, não sei ainda, não sei ainda. Hoje a gente treinou com o pessoal que não participou do jogo. Agora, acabando o treino, que a gente já vai ter uma situação de alguns atletas, que um ou outro que sentiu alguma coisa, e a gente quer saber quem está bem, com quem a gente pode contar, para a partir daí também começar a formar a equipe para o jogo de domingo. Obrigado e boa sorte. Obrigado, um abraço para vocês.